Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que alegria receber vocês aqui no Solar Bahia, esse espaço maravilhoso da Bahia de Todos os Santos. Estamos aqui no oferecimento de Bahia Gás, em Baza, Rúptus Digital, parceiros incríveis, maravilhosos, que nos dão a oportunidade de estar aqui e trazer o rádio para esse espaço tão bacana e receber pessoas tão incríveis quanto vocês. Bem, se o amor liberta, a arte é a ferramenta para expressar tudo daquilo que sentimos. Então, é muito importante que cada um de nós faça com amor, faça com alma. E o meu convidado de hoje tem essas características, em tudo que ele se envolve, se entrega de corpo e alma. E é o meu amigo muito querido, e eu convido para um papo descontraído, uma conversa brasileira, Adelmo Cazé. Adelmo, meu querido, meu querido. Olha, vou falar para vocês uma coisa. Adelmo Cazé é um dos maiores nomes da música brasileira, e eu tenho orgulho danado de ser amigo desse cara, de recebê-lo tantas vezes no Conversa Brasileira, de encontrar por aí nos bastidores do rádio, loja de conveniência, loja de material de construção, enfim. Onde quer que seja, é sempre uma festa o nosso encontro. Ah, Pita, eu fico muito feliz, porque sempre que a gente bate esse papo no Conversa Brasileira, a gente conta mais histórias, histórias diferentes, e fala sobre arte, tocar e cantar. É a minha alma, como você falou, eu me entrego de corpo e alma. Então, estar com essa galera aqui num dia tão bonito, num lugar tão lindo, com o Conversa Brasileira de Verão, isso, para mim, é incrível. Bom, já faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, então senta aqui e lá vai papo, hein? Adelmo, é difícil bater um papo com você, não lembrar aquele trabalho maravilhoso que você fez com a banda Funk Machine. Funk Machine. Incrível. Começou em 98, né? E foi uma coisa que caiu no meu colo, né? Porque as pessoas pensam, não, você teve todo um trabalho para elaborar e tal. Eu falo, não. E aconteceu de uma forma muito louca, assim, ao mesmo tempo, fantástica. Eu frequentava o show de Marcelo Zabou, lá no Quereres, e a banda, incrível, eu ficava impressionado, os músicos com alto potencial de improvisação, um bom gosto na hora de tocar, a escolha das notas e tal. Aí ficava lá e frequentava sempre, toda sexta-feira, né? Fazia faculdade com ele, meu colega de faculdade, me convidava, eu ia, cantava, etc. Teve uma época que ele teve que sair do país, fez uma viagem para a Espanha, de 30 dias, e falou, ó, a banda está na sua mão, você é o cara mais preparado, você conhece o repertório todo, e aí você fica à vontade, quando eu voltar, a gente conversa. Nessa onda de 30 dias, sincronizou tudo, a gente começou a fazer um som, já com coisas novas que eu trazia e tal, e a minha contribuição para aquela banda. Chegou, quando ele voltou, ele olhou aquilo e falou, vou assistir só hoje, não vou querer assumir nada, só vou assistir como é que está o trabalho. Aí, quando ele olhou, ele falou, rapaz, essa banda não me pertence mais. É você, dá um nome aí, segue a carreira aí, bicho, porque está tudo lindo, está tudo pronto. E aí eu falei para ele, cara, que honra, obrigado. Dali a gente continuou a tocar às sextas-feiras no Quereles, no Pelourinho, depois fomos para a praça e tal, e daqui a pouco a necessidade de um nome, né? Sim, claro. Aí, como a gente gosta muito de black music, e música soul e tal, a gente falou, rapaz, e aí, máquina do funk. Aí o Vandinho, que é o batera aqui, muito americanizado, assim, várias coisas que ele faz, o jeito de vestir, o jeito de falar, ele falou, não, funk machine, vai ficar mais negócio, mais pomposo, assim. Assim surgiu a funk machine de 98, imagina que loucura, cara. E eu acho muito bacana o trabalho da funk machine, primeiro que vocês trazem herança de Tim Maia, Hildon, Robson George, Lincoln Olivetti, Earth and the Fire, enfim, traz uma gama de influências muito grande, e mostrou todas as possibilidades da Bahia. Porque, naquele momento, em 1998, você tinha um axé no auge, e aí você traz uma proposta diferente. Você dialoga com tudo que acontece na Bahia, as letras falam disso, mas o importante é que você mostra que existem outros caminhos. É verdade. A funk trouxe assim, vai ser mais, como você falou, havia essa dominância, digamos assim, da música baiana, da axé, que sempre teve, sempre vai ser forte, mas na época estava muito estourado mesmo, com muitos artistas, com muitas músicas de sucesso. Só que a cena em Salvador, o pop, estava muito forte também. Junto com a Funk Machine, tinha Márcio Melo, tinha Mil Milhas, tinha Alex Góes, tinha Superfly. Isso mesmo. Então, assim, Setembro, que é o que fazia Black Music, junto com a gente também, só que mais voltado para o disco, eles eram mais disco. Muita gente de âmbar, muita gente de verdade, que fazia som com essa coisa pop. cada um no seu estilo. E aí, quando a Funk Machine surgiu nesse cenário, a gente começou a pensar no autoral só quase dois anos depois. A gente fazia muito baile mesmo e tocava tudo que a gente queria ouvir na rádio, que a gente ouvia, a gente queria fazer ao vivo. Então, esse repertório todo que você falou aí, mais um pouco de outras coisas. Só que aí, na hora de fazer o autoral, falei, vamos trazer também a nossa raiz. Lógico. Isso aconteceu quando eu cheguei para a Tênis Andel Reia, do Casanoff, falei, cara, veja aí alguma coisa de vocês que tem essa linguagem. O Black Power é praticamente a tradução do que é a Funk Machine. Eu vou dizer tim, tim por tim, tim Cabelo bom, cabelo ruim Lata d'água tem som sim Ei, irmão, preste atenção O céu é do avião Noite clara para dançar Black Power Bota o som DJ de James Brown É música negra É Nova York É funk candial Que coisa linda Quem sabe faz a capela, né? Bom, vamos ouvir música, então? Bora Eu quero ouvir lá da época do Funk Machine a música que conquistou Salvador O Brasil Ela tem uma história linda porque foi um amigo meu chamado Robert Wagner que depois virou Bobby Bastos que falou Escuta aí Quando a gente escutou enlouqueceu com essa canção Ficou canção linda E muita gente não sabe dessa curiosidade de bastidor que nessa canção tem a percussão de Carlinhos Brown Chique demais Além disso ainda tem um baixo que ele emprestou para Alexandre nosso baixista na época emprestou para ele gravar no estúdio no Candial no Ilha dos Sapos Então tem toda uma carga Esse disco foi todo gravado em fita de rolo Nossa É, mixado também em duas polegadas Então é um disco que tem assim uma história para a gente incrível Vamos ouvir então Conversa Brasileira A Tarde FM Quem ouve gosta A honra de ser acompanhado também aqui na percuteria e na voz por Sapão Uma salva de palmas Se for preciso E amadurece E amadurece Então me diz se vem buscar se me buscar é mas vai medi nunca mais se olhar no meu olhar pra sempre vai ficar Just to find out what you feel now Want to know how to be real, to be real Just to find out what you feel now Want to know how to be real, to be real Uau! Obrigado! Conversa Brasileira, Tarde FM. Quem ouve e gosta, estamos aqui direto do Solar Bahia. Esse espaço maravilhoso aqui de frente, Bahia de todos os santos. Hoje recebendo Adelmo Cazé no oferecimento de Bahia Gás em base a Erruptus Digital. Bom, uma das marcas importantes do baiano, do brasileiro, é essa capacidade, né? Da que a gente chama de antropofagia musical. Que é pegar um gênero musical, por exemplo, dos Estados Unidos, trazer pra gente, transformar em algo nosso e até ressignificar. E a gente, sei lá, é um pensamento meu. Eu acredito que o funk, o que você acabou de fazer, talvez seja o gênero musical que mais tenha a ver com esse termo, né? É verdade. São tantas vertentes, né, Pita, que a gente ficou assim, fica impressionado, né? Quando a gente pensa em funk James Brown, Aí chegar até hoje o funk, que é do morro, né? Exato. Que começou com batidão e tal, muita coisa de ritmo e letra e depois melodias. E já tá pegando totalmente as outras influências do que tá acontecendo no mundo, misturando com o afrobeat. Quer dizer, isso tudo é muito antropofágico. Exatamente. Porque traz essa mistura, né? Você se alimenta de som de várias fontes e é quando você vai parir aquele som, já tem tudo aquilo misturado, mas tem uma identidade, né? Claro, claro. Isso é importantíssimo porque a gente pode testemunhar com artistas como você. Por exemplo, Vai da Praia é essa música que você traz agora. É uma mistura que a gente pode trazer os tambores da Bahia, a gente pode misturar com o funk do Rio de Janeiro, porque tem a participação do MC Buchecha. Sim. E também o funk do Earth in the Fire, que é mais a sua praia também, né? Tem. Tem até aquela onda disco mesmo, né? Que a gente colocou ali. E tem tudo a ver com o verão da Bahia, né? Então, quando eu ouvi uma parte dessa canção de Edu Casanova, ele falou, Adelmo, você tem que completar essa canção. Essa canção vai ser a música do verão da Negra Cor. E eu falei, cara, que louco. Tá muito bom isso aqui. Não, mete mão agora aí, faz o resto. E aí foi nessa onda que cresceu, que nasceu essa parceria com a Edu Casanova na canção Vai da Praia. E a parte do funk que eu coloquei foi pensando já em chamar o Buchecha. Porque eu já estava trocando uma ideia com ele na internet, e ele lembrando da época do Fama, em 2002 e tal. E eu tenho uma admiração profunda por ele, porque ele é um cara que nunca deixou cair a qualidade dele, nunca se deixou levar pelo modismo e tal. É muito... A identidade das canções dele são muito com a energia que ele tem, de falar de amor, de coisas leves, de coisas não muito apelativas. Então, eu sempre o admirei muito. E o nosso querido Claudinho, que também está lá em cima, nos protegendo e nos inspirando também sempre. E aí surgiu essa loucura. Fiz a canção. Edu Casanova gostou do resto da canção. E a gente foi para cima com o convite para a Buchecha. Ele topou na hora. Gravamos ano retrasado. Sim. Aí no verão, que seria o verão, a gente ainda ficou com muito medo da Covid. Claro. A gente lançou essa canção nas plataformas digitais, mas não teve como fazer o clipe. E aí, final do ano passado, eu falei, vou me jogar para o Rio de Janeiro, não quero saber de agenda de Buchecha. Buchecha, assim, estou indo, no período de tal a tal, e vamos fazer. Rapaz, eu estou com a agenda aqui, mas a gente vai achar um tempo. Achamos o tempo. Ficou lindo. Entre hoje e amanhã, a gente vai estar colocando lá no YouTube. Que maravilha. E todo mundo está convidado a ver essa canção lá. Bom, esse clipe bem que poderia ter sido gravado aqui, né? Ah, lindo que imagem. Com essa plateia fantástica que nós temos aqui hoje. Verdade. Já o próximo, né? Já fica para o próximo, então. Ah, então, vamos cantar? Vai da praia. Vai da praia. Conversa Brasileira. E aí, Sapão, será que vai dar praia aqui no Solar do Reão? Com certeza vai dar praia. Vai da praia. Vai da praia. Domingo de sol. Sô de violão. Vai da praia. Vai da praia. Domingo de sol. Sô de violão. O pai endoidou. Pega a visão. Calor de verão. Oh, yeah. Latinha na mão. Menino em brazor. Joró pra descer. Roda o pagodão. Fundo de busão. Churro de esquina laje. Sorte sacanagem. Rala pra viagem. E se você não for. Só você não vai. Cala que pandeiro. Clima fevereiro. Chega na delícia. Puxa de água fria. Marquinha em melanina. Vai da praia. Domingo de sol. Vai da praia. Ouvindo a tarde FM no rádio. Vai da praia. Vai da praia. Baile funk fim de tarde no Sol a Bahia. Fim de tarde. Pôr do sol. A saída é a alma. Tá suave. Da nave. Semana começando. E a gente só quer saber o quê. Vai da praia. Domingo de sol. Vai da praia. Verão em Salvador. Vai da praia. Conversa brasileira de verão. Vai da praia. Domingo de sol. Vai da praia. 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 Conversa brasileira tarde FM. Quem ouve gosta. Todo domingo é dia de bater papo. De reencontrar amigos. Aquela feijoada sagrada. E o Conversa Brasileira está dentro desse hall de coisas que precisamos fazer. Principalmente sintonizando a 113,9 à tarde FM. E eu preciso agradecer a Delmo. A pessoas importantes. Que hoje. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. por estarem aqui. Nossos parceiros. Da Bahia Gás. Também da Embasa. Da RUPTUS Digital. Obrigado a vocês. Uma salva de palmas. A cultura brasileira necessita desses parceiros importantes. Porque eles entendem que a cultura eleva o país. A cultura faz com que a gente tenha dias melhores. Criatividade. Independente do setor em que você trabalha. Independente da sua atividade. E é por isso que eu agradeço demais a Embasa. A Bahia Gás. E a RUPTUS Digital. A Delmo Cazé. Bom, a gente já falou do encontro de Claudinho. Nessa música Vai da Praia. Mas tem coisas para acontecer. Claro que 2023 tem muito chão ainda. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E tem, pelo menos até onde eu sei, está pintando aí uma nova parceria. Há algumas. Eu tenho uma sorte na vida enorme. Porque com o som que eu faço, com a verdade que eu coloco ali, que é a minha verdade mesmo, eu vou trazendo para perto de mim. Claro que também eu procuro essas pessoas e também faço questão de dizer o quanto eu as admiro. Mas nessa coisa da internet que é muito louca, que se for usada para o bem, é tão fantástica assim. Aí eu começo a fazer as conexões. E aí aprofundei essas conexões muito com o Orlando Moraes, que virou um grande amigo e que a gente vai fazer agora, no início desse ano, logo depois do Carnaval, a primeira parceria da gente cantando junto, uma canção minha. E aí também nessa coisa de fotocar a internet, gravar alguma coisa e marcar o artista, acabei também conhecendo a maravilhosa Patrícia Marques. Nossa! E a gente já agendou fazer coisa junto também, tipo uma canção e talvez até um show, uma tornezinha junto. Que massa! Patrícia Marques! Pois é, cara. E aí eu estou muito feliz com esse start que a gente está dando em 2023, de fazer essas conexões. Fora isso, tem o nosso projeto audiovisual, que a gente vai fazer uma releitura desses 17 anos de Negra Cor, vai rearranjar as canções, vai trazer umas novidades legais, as misturas que a gente gosta de fazer. Essa loucura que eu fiz no final da música Vem Me Buscar. Sim, sim. A gente costuma fazer isso muito no show, trazer as canções internacionais, colocar com coisa da Bahia ou do Brasil. Poxa, eu queria lembrar, inclusive, para as pessoas que são apaixonadas, música de Patrícia Marques. Será que a gente consegue? Rapaz, com o Funk Machina, eu toquei muito essa daqui, ó. Foi? Conversa Brasileira, a tarde FM, quem ouve e gosta? Meu convidado de hoje, Adelmo Cazé. Quando eu te vi, fechei os olhos, tive a certeza que você iria ser aquela que um dia iria me fazer muito feliz. Tudo o que eu queria nessa hora era que você me desse a mão, me beijasse bem devagarinho, e, então, fazer você mulher. Nada nessa vida é por acaso, nada nessa vida é por querer, tudo nessa vida tem um preço. E, se você quiser, fique pagar pra ver aonde você quiser. Eu vou aonde você quiser. Vou ficar aonde você quiser. Aonde você quiser. Vou ficar. Adelmo Cazé. Tem mais. Vamos de mais música? Bora. Você que manda. Bom, toda princesa precisa de um herói, né? Com certeza. E essa princesa é diferenciada. O nome dela é Bela. A minha Bela, que está com 11 anos, quando eu fiz essa canção pra ela, ela tinha 5. E aí, foi essa coisa do título da música e da história que eu gosto de contar, né? Ela é uma criança muito especial, porque ela valoriza as coisas tão simples, né? e a gente, como pai, fica muito encantado que não precisa desses recursos todos pra uma criança se sentir feliz e acolhida. Aí, a coisa do título da canção foi porque eu estava numa tarde normal com ela e aí, cheguei no momento assim, dei um chocolatezinho pra ela. Aí, ela falou, ficou tão feliz com o olho brilhante, eu falei, pai, você é meu herói. Que massa! Aí, aí, continuou brincando na sala, eu comecei, aquilo começou a me inspirar, aí, eu fui praticamente receber essa canção assim, do astral. Fui fazendo a coisa e o mais intrigante e impressionante nela é essa coisa que ela tem da sensibilidade que não é desse mundo. Ela olhou pra mim, só estava fazendo, dedilhando, né? Os acordes assim no violão e ela olhou pra mim brincando no chão e olhou pra mim e falou, tá fazendo música pra mim, né, papai? Eu falei, como é que você sabe, filha? Eu sei. Quer dizer, olha como é, né? Às vezes, a gente não sabe o potencial espiritual que a criança tem, aquela coisa, a ligação com o astral e ela percebeu que pelos acordes, pela coisa, ela era muito sensível musicalmente, percebeu que pelos acordes eu poderia estar fazendo uma canção pra ela e era verdade. É essa canção que se chama A Princesa e o Herói. Bom, vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Aliás, vamos se perguntar, vocês querem ouvir? Obrigado. À Tarde FM, quem ouve e gosta? Este é o nosso Conversa Brasileira de Verão. Um, dois, três e... Numa tarde de chuva Pão de queijo, cacho de uva Sai correndo pela casa Voando sem asa Me leva pro céu E eu esqueço do mundo Esse amor tão profundo Vão contando histórias Vão passando as horas E o sono já vem Ela é minha, eu sou dela A Princesa e o Herói Quero entrar nos teus sonhos É tanto amor que dói E ela, e ela, e ela, e ela, e ela Numa tarde de chuva Pão de queijo, cacho de uva Sai correndo pela casa Voando sem asa Me leva pro céu E eu esqueço do mundo E eu esqueço do mundo Esse amor tão profundo Vou contando histórias Vão passando as horas E o sono já vem Ela é minha, eu sou dela A Princesa e o Herói Quero entrar nos teus sonhos Vem, filha Vem, filha Ela é minha, eu sou dela A Princesa e o Herói Quero entrar nos teus sonhos É tanto amor É tanto amor Ela, e ela, e ela, e ela Ela, e ela, e ela Conversa brasileira Obrigado Que coisa linda Ah, essa canção, assim E o tanto de pais, né, de menina Que entraram em contato comigo Adelmo, você representou meus sentimentos Eu fico chorando com essa música Aí eu reposto um monte de coisa Que os pais postam Com essa canção ao fundo, né Como trilha Registrar esse amor De pai e de mãe, né Com seus filhos É tão lindo, né Verdade É tão divino, até Então, acho que Nossas crianças precisam de amor De acolhimento De proteção E a gente tem que estar vigilante O tempo todo Exatamente Nossos filhos Não importa a idade, né 22 anos 10 anos 11 anos Enfim São sempre nossos filhos Sempre serão nossas crianças É, com certeza Eu mesmo estou com 48 Minha mãe me trata como uma criancinha Já comeu Quer comer isso aqui Exatamente Exatamente E é até por isso Que sua mãe bem sabe Que você adora um furdunço, né Já fazia furdunço em casa Olha, dá muito tempo Mas esse movimento tão importante Nesse resgate aos carnavais antigos De Salvador com furdunço Caramba, esse ano você vai participar Pela primeira vez E aí Como é que está o repertório Como é que você está se sentindo Em fazer parte de algo tão representativo Ah, o coração foi na boca Quando a gente soube da notícia Porque eu já tinha vivenciado na rua O furdunço e falei Cara, é como você falou É o resgate Daquele carnaval Que as famílias iam Atrás dos trilhos independentes Exatamente Com aquele clima bacana Todo mundo E o artista com a liberdade de tocar As coisas que ele quer Então, assim Isso depois de toda a indústria Que fez um bem danado Para a música baiana Claro, isso a gente tem que falar Trouxe os holofotes do mundo todo para cá Mas essa coisa mais rústica De você estar no trio ali E dar vontade de fazer Umas três canções Lá do fundo do poço Assim, do fundo do baú E a gente colocar Isso no furdunço tem essa liberdade Então, quando eu recebi a notícia Eu falei Ah, Negra Cor vai para a rua Com esse espírito E a gente traz muita coisa Desde a época do Bahia Café Hall Das misturas que a gente fazia lá atrás E isso tem tudo a ver com o Carnaval da Bahia Que essa diversidade que a gente vê no furdunço É muito positiva para a nossa música A gente não tem aquele estilo Só engessado e tal Então, Negra Cor na avenida ali No Circuito Barrondina Vai ser essa coisa livre Que a gente gosta de fazer também E eu acho tão bacana Porque você pode revisitar, por exemplo O começo da valorização da nossa negritude Com os blocos afros lá nos anos 70 Sim, cara Isso é muito importante Porque as bandas Os blocos de percussão Eles deram Pavimentaram tudo o que veio depois Porque com as claves de samba reggae Olha quantos artistas se projetaram Exatamente Então, assim E quantas pessoas O Olodum O Ilê O Malê Todos eles Tanto como banda como bloco Eles inspiraram muito A música da Bahia Que depois virou mais comercial Mas era muito de rua Era muito visceral Aquilo ali Tanto que vários cantores Como o Jao Como o Pierre Eles surgiram com o Olodum Só tambor e voz Exato Aquilo dá um caldo para você Enquanto artista De dizer Tem que ter força na voz O comportamento é outro Quando você Coloca como eu costumo Eu gosto de imitar Tanto o Jao quanto o Pierre Tudo fica mais bonito Você estando perto É uma onda que tem que dar um punch Só que não pode cantar Até ficar legal Eu até faço Ela no show Bem calminha Eu faço Tudo fica mais bonito Você estando perto Eu faço assim Mas os caras Na hora com o tambor Ali no pé do ouvido Eles tinham que fazer valer A voz deles Entendeu? E como seria a Jao Nessa baladinha? Jao aí vem Você me levou ao delírio Por isso eu confesso Vem fazer biquinho Os teus beijos São ardentes Igualzinho Eu gosto de imitar ele Eu imito ele Às vezes quando ele vai fazer Participação comigo Eu recebo ele no palco Imitando ele mesmo Vem Jao vem Ela revirou minha cabeça Eu acho que ninguém Consegue cantar depois disso Ele chega Aí eu já ofereço um vinho Ele já se contrai Já dá risada Aliás você e Jao São dois amantes do vinho Ah a gente gosta A gente gosta Ele fica me provocando Dizendo que eu aprendi A beber vinho com ele Sim Aí eu falo Não já vem Essa paixão já vem de antes Na época do Quereles Por exemplo Eu não era tanto do vinho Na Funk Machine Mas quando começou A Negra Cor De 2005 em diante Eu comecei a beber Muito mais vinho Bom A gente já bateu Bastante papo Então eu vou pedir Duas músicas Na sequência Exatamente Para a turma Quebrar tudo aí Posso escolher? Pode Lógico Essa canção se chama Um Blues Pra Você Eu estava na sala Com minha esposa Meu amor Ela vai estar com certeza Assistindo e ouvindo E eu falei Deu vontade de fazer Um Blues Pra Você Ela meio que não entendeu assim Se isso era brincadeira Ou se era verdade Acabou que Quase como o processo de Bela Saiu quase inteira A música na hora Vamos ouvir então Conversa Brasileira Hoje recebe Adelmo Cazé Um Blues Pra Você Fiz um Blues Pra Você Pra tocar no seu ouvido Quando a gente faz amor Fiz também pra dizer Nosso encaixe é perfeito É destino, não tem jeito Era pra ser Eu e você Então encosta no meu peito Nosso beijo, não tem jeito Era pra ser Eu e você Nós dois juntos Bem velhinhos No compasso desse amor Fiz um Blues Pra Você Pra tocar no seu ouvido Quando a gente faz amor Fiz também pra dizer Nosso encaixe é perfeito É destino, não tem jeito Era pra ser Eu e você Então encosta no meu peito Nosso beijo, não tem jeito Era pra ser Eu e você Nós dois juntos Bem velhinhos No compasso desse amor Vem pro meu colo Vem ouvir Conversas de amor Adormecer Sonhar E acordar E acordar Bem feliz Com você Meu sol Com você Meu sol Fiz um Blues Pra você Pra tocar no seu ouvido Quando a gente Faz amor Fiz também pra dizer Nosso encaixe é perfeito É destino, não tem jeito Era pra ser Eu e você Encosta no meu peito Nosso beijo, não tem jeito Era pra ser Eu e você Nós dois juntos Bem velhinhos No compasso desse amor Era pra ser Eu e você Era pra ser Eu e você Era pra ser Adelmo Cazé No Conversa Brasileira Já vou estar Mandando outra na sequência Não é isso? É porque ela foi com uma China Falei dela aqui no início Só na capela, né? Merece cantar toda assim Eu vou dizer Tim, tim por tim, tim Cabelo bom Cabelo ruim É Lata d'água tem som sim Eu vou dizer Tim, tim por tim, tim Cabelo bom Cabelo ruim Oral Lata d'água tem som sim É do Casanova e Tênis Ei, irmão, preste atenção O céu é do avião Noite clara pra dançar Lua cheia de prazer Deixa acontecer Nosso ritmo no ar Black Power O modo som DJ de James Brown É música negra É Nova York É funk cardeal Black Power O modo som DJ de James Brown É música negra É Nova York Solado eão A Tarte FM Vou dizer Eu vou dizer Tim, tim por tim, tim Cabelo bom Cabelo ruim Lata d'água tem som sim Vou dizer Tim, tim por tim, tim Cabelo bom Cabelo ruim Lata d'água tem som sim Ei, irmão, preste atenção O céu é do avião Noite clara pra dançar Lua cheia de prazer Deixa, deixa acontecer Nosso ritmo no ar Black Power O modo som DJ de James Brown É música negra É Nova York É funk cardeal Black Power O modo som DJ de James Brown É música negra Nova York Funk Black Power O modo som DJ O modo som sapão É música negra É conversa brasileira Black Power É influência da Black Music Música negra Da Bahia Black Power Obrigado! Conversa brasileira A Tarte FM Quem ouve gosta Estamos aqui no Solar Bahia Trazendo a temporada de verão Do nosso programa Que vai ao ar todo domingo Sempre às nove da noite Pelas cento e três vírgula nove Pra quem está em Salvador E região metropolitana Pra quem prefere ouvir pela internet Atardefm.com.br Ou pelo nosso app Hoje estamos recebendo Adelmo Cazé No oferecimento de Bahia Gás Embasa e Rúvidos Digital Adelmo Cazé É um dos caras que Admiro bastante Pela consistência do trabalho dele E também pelas influências Que ele carrega Um dos nomes Que certamente É uma influência muito forte É Jorge Benjó Que está completando 60 anos De carreira discográfica Porque aquele disco Samba Esquema Novo Foi lançado em 1963 Isso Portanto 60 anos Um disco que estourou Jorge Benjó No Brasil Ele tinha apenas 20 anos Imagina E aquela bagagem toda Que ninguém sabia de onde vinha E vários sucessos Vários hits estourados E regravados até hoje É mais que nada Chove chuva Balança Pema Exato Aquela que eu vou tocar aqui Que a gente combinou Por causa de você menina É Muito legal Muito legal E eu acho que é interessante Ali que ele vai misturando Funk Ele mistura rock Mistura o pop Orquestral Tudo isso Num caldeirão E faz o som Que norteou a vida dele toda Exatamente Ali ele estava vivendo Uma atmosfera efervescente Da bossa nova Tanto que nesse disco Você vê o piano solando Ali o piano natural Solando muitas vezes Dando essa textura Tem os metais Que muito orquestrados Assim Tem cordas também Nesse disco Então é um disco Que tem essa antropofagia também É Tem muito Ele é e é Era e é assim Aí a gente vê Que ele toca o samba Do jeito dele Exato Como se fosse uma batida Em vez de fazer Exato Era o samba mais Certinho Ele vem Swingando O tempo todo Aí o cara revolucionou Interessante você ter falado Nessa questão aí Dos arranjos Ali tem arranjos De Jorge Benjó Tem arranjos também Do pessoal Do Copa 5 Era Copa 3 E terminou virando Copa 5 Por causa Desse álbum de Benjó Rapaz Incrível isso Essa parte eu não sabia Você é a cultura pura É que Jorge Benjó Também Um dos meus ídolos Um dos meus heróis Na música Eu quando faço show Com o Sapão Só nós dois Que é o show Casé de perto Que é justamente Para tocar livre Essas coisas assim A gente faz sempre Por causa de você Porque é A galera pira Nessa música Mas desde quando E quais artistas De fato Te fizeram Pegar o violão Ah Isso é muito importante dizer Porque Na minha época De colégio Que foi quando eu comecei A brincar com o violão A gente antigamente Falava que era O ginásio Eu ensino fundamental Um e dois Eu não sei mais como é Mas na época Era o ginásio O ginásio eu ficava olhando Mais do que tocando Porque Eu só vim pegar no violão Lá para 16 anos de idade Aí eu já Já estava Mais adentadinho Assim Quase no segundo grau Já Mas Essa paixão pelo violão Veio com Primeiro Eu sabia que era muito difícil Tocar as influências De MPB Que eu tinha Que era Em casa A gente escutava Milton Escutava Chico Caetano Através dos meus irmãos Então assim Djavan Isso para mim Para quem está começando O violão Tocar aqueles acordes Aquilo ali era praticamente Distante Aí eu comecei Pelo rock and roll nacional Então eu tocava as músicas Que são poucos acordes Do Legião Urbana Tocava ali Para lamas Algumas coisas E tal E fui nessa praia De violão E no início Mas o soul Me tomou Então assim Eu comecei a ouvir Tim Tim Maia Me esforçava para pegar as canções Que também não são tantos acordes Mas já são acordes dissonantes E exigem um pouquinho Mais de cuidado Foi depois do rock and roll Nacional Eu comecei com O Tim Com o Cassiano Com o Claudio Zoli Nessa praia daí Aí fui pesquisar A fonte dos caras Que era justamente Toda essa galera Que a gente escutou Cool and the Gang Earth and the Fire Steve Wonder Comecei a brincar com isso Mais na voz Do que no violão É claro Mas as harmonias Estavam sempre ali Presentes Então isso foi Me ajudou muito a crescer Enquanto cantor Ter essas influências Harmônicas e melódicas Dessas influências Que maravilha Então acho Dá para tocar alguma coisa Dá para tocar o Jorge Benjó Que a gente aproveita Ah claro Por causa de você menina Por causa de você Bate em meu peito Baixinho quase calado Um coração apaixonado Por você menina 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 Que não sabe quem eu sou Menina Que não conhece meu amor Você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Assim Assim Já eu vou 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 Por causa de você Bate nem o peito Baixinho, quase calado Coração apaixonado por você Menina, menina E não sabe quem eu sou Menina que não conhece o meu amor Você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Eu choro por você Eu choro assim Sai, eu vou Sai, eu vou Sai, eu vou Oye como vai, mi ritmo es bueno pra gozar, mulata. Oye como vai, mi ritmo es bueno pra gozar, mulata. Oye como vai, mi ritmo es bueno pra gozar, mulata. Oye como vai, mi ritmo es bueno pra gozar, mulata. Oye como vai, mi ritmo es bueno pra gozar, mulata. Oye como vai, mi ritmo es bueno pra gozar, mulata. Oye como vai, mi ritmo es bueno pra gozar. Nossa! É linda demais. Linda, poru na cabeça, muito saborosita. Estamos aqui direto do Solar Bahia recebendo Adelmo Cazé no Papo Descontraído numa conversa brasileira no oferecimento de Embasa Bahia Gás e Ruptus Digital. Adelmo, a gente sabe que você é um cara que, quando não tá na música, tá fazendo outras coisas. Sempre buscando espaço em alguns lugares que te dão oportunidade. e você também tá ligado à publicidade, né? Eu já vi várias vezes você criando jingles, participando até de programinha de rádio, quando se trata de campanha política, né? Isso. Fazendo aquelas rádio novelas interessantes. Mas isso já te trouxe problema. Já te trouxe problema, inclusive com a sua banda, porque um percussionista, que eu não vou dizer quem é, eu só vou dizer a inicial dele, Sapão, se sentiu prejudicado, achou que tava demitido da banda, porque você tinha feito um jingle. E ele achou que era uma música de verdade. Ah cara, ele falou assim, pô, eu tomei um susto. Eu falei, qual foi, rapaz? Eu pensei que você tinha lançado uma música nova que nem me chamou pra tocar. A percussionista tá até bem tocado lá e tudo, mas nem me chamou pra tocar. E era o jingle da papelaria Oxalá, né? Nossa! E rabisquei o papel uma flor Escrevi uma carta de amor Na escola, em casa, onde for Vou levar Oxalá E a vida se transforma em um segundo O meu papel é colorir seu mundo Pode chamar bem Oxalá Pra te ajudar Pode chamar bem Oxalá Pra te ajudar Pode chamar bem Oxalá Pra te ajudar Pode chamar bem, Oxalá, pra te ajudar Pois é, isso me lembra um jingle também Que foi de um motel Que virou música Dependida por Gal Costa e Tim Maia É um sucesso no Brasil inteiro, né? Foi o De repente fico Rindo à toa Sem saber por quê Você é lindo demais Cheiro de amor o nome dessa música Linda, linda, linda Linda demais Foi tudo tão de repente Que eu não consigo esquecer E confesso, tive medo Quase disse não Coisa linda, né? Linda O que isso mostra a sua capacidade de se reinventar sempre? A publicidade está na minha vida desde os 17 anos de idade Eu comecei a gravar com o nosso saudoso Zé Lito Miranda O estúdio dele lá na Boca do Rio E eu, às vezes, quando eu precisava, não era sempre Eu filava a aula de tarde no Colégio 2 de Julho para ir gravar A Delmo só tem esse prazo Desculpa, você vai perder essa aula E eu perdia realmente a aula por causa disso E aí, mas era muito poucas vezes a gente conseguia conciliar E ali eu comecei Estúdio Zero com o Marcos Fui depois com o Estúdio Elos E em tantos outros estúdios Aí até quando eu fui morar no Rio Por causa do Fama Eu conheci o pessoal lá do Rio de Base Sonora Onde eu gravei jingles nacionais pra caramba Quando eu volto pra Bahia pra Negra Em 2005 eu continuo gravando com essa galera mesmo à distância Então o mercado aí de jingle já tem mais de 30 anos de experiência com isso Não só cantando como compondo Tem o nosso querido jingle da rádio Um sentimento em forma de canção Vem pelo rádio e toca o coração Presente em todos os momentos 103,9 Música, informação A tarde FM Quem ouve gosta A tarde FM Minha trilha sonora A tarde FM O som que me faz bem A tarde FM Eu sei Quem ouve gosta 103,9 A tarde FM E a Delmo Cazé no Conversa Brasileira Como é que não ama essa rádio, bicho? Como é que não ama a Delmo Cazé? Obrigado Vamos ouvir música? Bora Você que pede Não Você toca Mas fica à vontade? Fica à vontade sempre A questão se chama Proposta Tá lá no YouTube também Tem videoclipe É minha Só liguei pra saber se tá tudo bem Por aqui também vou levando A real é que eu sinto saudade Verdade Observando sua lindeza Na tela do meu celular Vim pra cá Vou cantar pra você No meu colo Eu tenho algo pra te dar Toma minha vida Faz o que quiser Aquela proposta ainda tá de pé Nós dois Um vinho na beira do mar Depois te amar Toma minha vida Faz o que quiser Aquela proposta ainda tá de pé Nós dois Um vinho na beira do mar Depois te amar Vambora viver O mundo inteiro tá lá fora Vamos esquecer Agora nada mais importa Me dá um beijo Vem e fecha a porta Que violão Toma minha vida Faz o que quiser Aquela proposta ainda tá de pé Nós dois Um vinho na beira do mar Depois te amar Depois te amar Toma minha vida Faz o que quiser Sapão no vocal Aquela proposta ainda tá de pé Nós dois Um vinho na beira do mar Depois te amar Toma minha vida Faz o que quiser Aquela proposta ainda tá de pé Nós dois Um vinho na beira do mar O Solar Bahia é sensacional Toma minha vida Faz o que quiser Aquela proposta ainda tá de pé Nós dois, um vinho na beira do mar Depois chamar, chamar Obrigado, gente! Conversa Brasileira, Tarde FM Quem ouve e gosta hoje recebendo Adelmo Kazem Meu amigo querido que tá cheio de novidades Pra 2023, eu quero saber tudo agora Ah, rapaz! Então, essas parcerias que a gente falou, que graças a Deus vão se realizar Além disso, tô compondo bastante Teve um, ano passado, uma coisa que me deixou muito feliz A Isabel Filades, que eu conheço já há muito tempo, desde a época do Fama Ela tem uma carreira de cantora maravilhosa E parou, ficou só com a carreira de teledramaturgia, cinema e etc Um belo dia, ela ouviu essa canção, por coincidência, proposta E aí falou, essa coisa que você tem do soul misturado com uma coisa rítmica Que tem Bahia no meio, tem coisas latinas também Eu queria uma coisa, uma música que contasse a minha história Que é justamente essa história que ela me contou depois Que inspirou essa canção da mulher forte que ela é E aí eu falei, não, deixa comigo aqui, vou tentar fazer, espero que você goste E aí ficou uma canção que se chama É Muito Prazer Que ela gravou ano passado e fez vários programas de televisão com essa canção E sempre falando carinhosamente de como ela foi construída Que é muito prazer, essa sou eu Agora me diz quem é você Muito prazer, essa sou eu, sou eu Agora me diz quem é você Quem me vê sorrindo assim, não tem como imaginar Tantas guerras que lutei, a força pra me levantar Se quiser me conhecer, sai da caixa e vem pra cá Onde as cores são reais, quem provar vai pedir mais Muito prazer, essa sou eu Agora me diz quem é você E aí vai Que coisa linda Aí tem o projeto audiovisual meu, que é um sonho meu Que é justamente pegar essa carreira de 17 anos de negra cor E traduzir ela em novos arranjos, arranjos modernos com afrobeat Com as influências de black que a gente já traz normal Mas também essa coisa moderna que está rolando no mundo todo E que me encanta muito Então a gente vai fazer isso pra esse ano ainda Com esse projeto elegante Eu quero que seja elegante Tem que ser, né? Como você Como você Mas me diga uma coisa Vai ser um documentário Vocês pretendem fazer o que exatamente em relação do audiovisual? Pra mim seria um material que contasse a história musicalmente da negra cor Mas não com os arranjos originais Sim Então eu teria ali as misturas que a gente faz com incidentais Que a gente sempre fez com músicas dos outros e com as nossas também, né? Tem uma que a gente começa muito brincando com o Michael Jackson Que é o barulhinho bom nessa ponta que a gente faz Aí puxa a nossa que faz assim De volta pra casa Cruzando a cidade Em qualquer lugar eu vou tirando o som Batuque de raça Sou aqui novo na praça Sintonize o rádio nesse barulhinho bom Um barulhinho bom Um barulhinho bom Bom, bom Um barulhinho bom Quer dizer Eu quero fazer isso, entendeu? Com as canções De brincar com as influências da gente E traduzindo as canções dessa história De 17 anos Que não é pouca coisa, né? Olho quanta coisa a gente já passou Até por pandemia E a negra cor tá aí firme e forte, né? É com muita vontade e verdade mesmo Que o som sobrevive E como é que foi esse período de pandemia? Pra todo mundo foi um terror, né? Cara, vou te falar Eu olhei assim Quem tem fé, né? Quem se apega com Deus No meu caso, o Deus e os orixás Eu falei É uma aprovação E a gente precisa O primeiro momento assustador Tipo, foi Mas a gente pensava que em três meses Estava livre disso Pois é E aí a coisa foi se prolongando E a coisa que eu pensei logo de cara Eu falei Se eu tô apertado Imagina outras pessoas Eu vou Eu parti pra ajudar Quem me pedir E quem eu souber Que tá precisando de verdade Então foi nessa condição Que eu fiquei De prontidão Fazendo algumas lives Com a banda Às vezes reduzida Às vezes um pouco A banda completa Para justamente Passar essa chuva Que foi uma chuva terrível E ali também Depois que a gente viu Que o custo Pra se produzir uma live Cheio de recursos Era muito alto Eu peguei E comecei a fazer Do meu quarto Só o violão mesmo Com a câmera do celular E pedindo ajuda mesmo Pra galera fazer o pix E tal E com aquele pix ali Não só eu Como o meu empresário Como os meus músicos A galera da equipe Gente que eu podia ajudar Eu saia ajudando Então isso foi fundamental Ter a colaboração das pessoas Que tiveram, claro Muitos profissionais Que não pararam De trabalhar Exato De outras áreas Então eles podiam Eles tinham essa sensibilidade E depois eu comecei A propor essas lives Para esses grupos A galera de medicina Os médicos Foram super sensíveis Ao nosso apelo Fizemos uma live média Que tá até lá no YouTube Pra todo mundo assistir E foi muito incrível Assim como eles Se confraternizaram Porque eles estavam passando Por uma guerra Muito difícil Eles estavam nem de frente Da guerra Então ele falou Essa sua sugestão De fazer uma live Pra dar um descanso Pra as pessoas Colocarem na sala de casa E se sentirem ali Prestigiados Ao mesmo tempo Se conseguir Ter um Esparecer Desse momento Tão terrível Então a gente conseguiu Passar por isso Espero que tenha Pra mim deixou muita lição E espero que tenha Deixado lições Valiosas Para as pessoas também Importantíssimo Adelmo Papo tá bom Mas chegou nossa Hora de ir embora Sério Vocês concordam com isso Gente? Bom Eu prometo Olha Veja bem O Conversa Brasileira Tá chegando aí O Love Songs Então a gente não pode Invadir tanto o horário Do programa Porque tem muita gente Esperando o Love Songs Que entra no ar já já Mas eu prometo uma coisa No cinema A gente tem As cenas Pós-créditos E nós daqui Teremos as músicas Pós-créditos E no bar No bar Aquele chorinho Que você pede Na dose É o chorinho Vai ter o chorinho Então eu quero te agradecer Adelmo Por tudo Eu quero desejar a você Toda a saúde E sucesso Do mundo Deus continue Protegendo Essa voz linda Que a sua Ponoaudióloga Não tenha muito trabalho Eu sei que você Eu tento Não dá trabalho E eu quero também Te desejar a mesma coisa Que você é a voz Que nos acalanta Assim sempre na rádio Com aquela Com sua alma pura Leve Então acho que É tão importante A gente ligar a rádio E ouvir uma voz Assim que Nos traz paz Que nos traz Tranquilidade E você é esse cara Você é gigante Um abraço Meu querido Deus te proteja sempre Gente Conversa brasileira No oferecimento De Embasa Bahia Gás Rúptus Digital Fica por aqui Volta na próxima semana Semana que vem Tem Pierre Onassis Direto Do nosso Portal Do nosso Portal da alegria Portal do sucesso Que é o nosso Solar Bahia Agradecer de verdade A todos vocês Que vieram hoje Uma salva de palmas Para vocês Para a nossa equipe De produção Jornal à tarde Portal à tarde Aos nossos técnicos Que fizeram esse som bacana Ao nosso sapão Aqui na Percuteria Boa noite Para todo mundo E fiquem com Adelmo Cazé Jogue tudo pro alto Oh Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Se essa vida é loteria Eu vou me jogar Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Se essa vida é loteria Eu vou Eu acredito no amor E vou contra essa onda De notícias Vou sonhar Eu quero abrir meu coração Para as coisas boas Que essa vida tem pra dar Eu acredito no amor E vou contra essa onda De notícias Vou sonhar Quero abrir meu coração Para as coisas boas Que essa vida tem Sorriso doce da criança Quando acaba de acordar E nunca dorme essa esperança Nesse mundo melhorar Sorriso doce da criança Quando acaba de acordar Vai me positiva Tarde FM Conversa brasileira Todo mundo junto aqui Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Se essa vida é loteria Eu vou me jogar Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Uh, 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 uh Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ela vai voltar e vai chegar E se demorar, I wait for you Ela vem e ninguém mais bela Baby, I wanna be yours tonight Sem botão do tempo, no corpo, no chão Cariscada, caminhada, perto de caminhão Seu horário nunca é cedo aonde estou Quando escondo a minha olheira é pra colher amor Só sim ela tem janela em prima Em cerca de atenção, ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Ela tem janela em prima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Sem botão do tempo, no corpo, no chão Cariscada, caminhada, perto de caminhão Seu horário nunca é cedo aonde estou Quando escondo a minha olheira é pra colher amor Só sim ela tem janela em prima e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Ela vem e ninguém, eu quero ouvir você jogando pro alto Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Se essa vida é uma bateria Se essa vida é uma bateria, eu vou me jogar Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto E aí, gostou, faz barulho? Saúde Vai rolar mais uma Mais um chorinho Mistura assim que a gente faz com essas duas canções aqui Na beira do mar Bahia de todos os santos Oh, la, la, la Oh, la, la, oh, la, la Ai, que coisa boa É cafuné Eita arrepio Que me dá O som da maré, o vento, a rede, o ar Um cheiro de mato, um papo bom A sinfonia dos pássaros, um novo tom A sinfonia dos pássaros, um lindo tom E namoro a dois Um barco a vela Oh, la, la E namoro a dois E um barco a vela Oh, la, la, la Oh, la, la, oh, la, la Oh, la, la Oh, la, la, oh, la, la Oh, la, la, la Uca lavorio me toma Mas o amor é forte demais Deu febre de desejo E vai e vem na rede Eu adormeço Eu adormeço Olala, olala, olala Sensacional Olala, olala, olala Olala, olala, olala Olala, beira do mar Olala, olala, olala Olala, olala Luz das estrelas, laço do infinito Gosto tanto dela sim Rosa amarela Voz de fundo grito Gosto tanto dela sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Tchau do sul Meu azul Luz do sentimento nu Esse imenso Desmedido amor Vai além de ser O que for Vai além de onde eu vou Do que sou Minha flor Minha linha do Equador Mas é doce morrer Desse mar E lembrar E nunca Esquecer Se eu tivesse Se eu tivesse mais Alma pra dar Eu daria Isso pra mim É doce morrer É doce morrer Bebeu água? Bebeu água? Tem um charme especial Pra você No verão Tem a sintonia De quem ouve todo dia Uma linda melodia no ar Laia laia Vem viver o verão Vem viver o verão do Grupo à Tarde O verão mais quente do Brasil Oferecimento Em Baza A serviço de todo mundo no verão Saia do aperto GNV é mais pra você GNV é Bahia Gás